Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui nas batalhas do Jurassic World Evolution. Vamos iniciar então aqui com a primeira batalha que vamos ter no jogo justamente com o Triceratops vs Ceratossauro. Vamos ver aí quais desses lutadores vai conseguir vencer, vão ser 3 rounds. Eu vou começar liberando eles aqui, já temos eles incubados aqui como vocês podem ver já está 100% para liberação. Então vamos começar aqui com o Triceratops, eu já vou liberar ele aqui. A gente tem um intruso aqui no meio da nossa batalha, mas ele não vai fazer diferença, ele logo vai ser eliminado ali pelo Ceratossauro provavelmente. Mas vamos começar liberando aqui então o Triceratops, vamos lá, vamos liberar ele. Aqui temos algumas informações, tem 49 de dano, defesa 25, longevidade, a distância, quanto tempo que ele tem ainda devido no caso, resistência 18. E aí temos que eu tenho 5% de viabilidade, ele não está 100%, mas o Ceratossauro está com 58, então não faz tanta diferença assim. Mas já podemos ver que o dano aqui do Ceratossauro é bem maior, porque claro, ele é um carnívoro, aqui a defesa do Triceratops é um pouco maior que a defesa do Ceratossauro. Então vamos ver quem é que vai conseguir vencer, se é o Ceratossauro, os 3 rounds, ou o Triceratops vai conseguir se defender e vai conseguir vencer os 3 rounds, não sei, vamos ver então. Eu vou liberar aqui o Triceratops, vamos lá, ele está saindo aqui agora, olha que beleza, pesando mais de uma tonelada, está saindo o nosso Titã aqui, Jurássico, para a batalha épica. Está aqui de boa, olha que bonito, já deu um gritinho aqui então, conseguimos liberar ele aqui, ele vai ficar transitando aqui a nossa arena, ela é bem pequena, então ele não tem muito para onde ir, então ele vai ter que lutar aqui com o Ceratossauro, que o Ceratossauro vai conseguir enxergar ele, eles vão conseguir batalhar. Ele tem aqui com algumas estatísticas, 100% de saúde, comida está de boa também, água também, conforto também, está com 96, beleza, tranquilo. Vamos liberar agora então o Ceratossauro e ver a nossa épica batalha, liberar então. Liberando aqui o Ceratossauro, esse Titã, esse monstro, olha que bonito. Vai, grita, eu sei que tu quer gritar, já saiu procurando aqui ó, vamos lá. Sinistro galera, sinistro, vamos então, sair aqui, vamos começar para assistir. Provavelmente ele vai atacar aqui o Strutium Mimos primeiro, não sei, será que sim? É, ele vai atacar o Strutium Mimos primeiro, mas não vai fazer diferença porque depois ele vai atacar diretamente ali o Triceratops. Já vemos aqui o aquecimento ali do nosso Ceratossauro, já está comendo, caraca, eliminou agressivamente ali o Strutium Mimos. Beleza, temos um dinossauro já, aqui eles estão avisando que ele morreu infelizmente, mas vamos ver já as batalhas aqui que vão ocorrer, né. O Ceratossauro se alimentando aqui de boa por enquanto, o Triceratops só está olhando lá tranquilo, está dizendo, o que que é isso, rapá, o que que é isso aí, o que que está rolando aqui no meu território? E ele já vai querer ir para cima, ó. Opa, o Ceratossauro sentiu do cheiro. Será que ele vai ir agora? Já vai para cima, os dois estão se posicionando para a batalha, um gritou para o outro. É agora galera, é agora. Os dois com 100%, como vocês podem ver. Aí, primeiro ataque, Ceratossauro. Segundo ataque do Triceratops, deixou com 76. O Triceratops está com 45. Ele já não está conseguindo galera. Os dois estão encarando um ao outro. Cabeçada. Deixou com... Deixa eu ver, 52 e 45. Tapar ele. Às vezes um ou outro, ele dá o ataque tipo duas vezes, né. Ih, eliminou. 1% de vida, será que ele vai conseguir ficar vivo? Já era. Ceratossauro venceu então o primeiro abate. Temos aí a vitória do Cerato contra o Triceratops no primeiro round. Ele conseguiu aqui. Enquanto isso, eu já vou liberar aqui, ó. O próximo dinossauro. Vou incubar ele aqui já. Vamos incubar. Beleza, incubando aqui. Eu vou fazer assim, ó galera. Só para avisar. Eu vou liberar aqui o Triceratops contra o Ceratossauro, que já vai estar recuperando vida. Ele não vai estar 100%, óbvio. Mas vamos ver assim. Vamos começar fazendo uma batalha assim, ó. O Ceratossauro, depois que termina uma batalha, no caso aqui do Ceratossauro, né. Ele vai ter que enfrentar com a vida que ele tem o próximo dinossauro. E aí no terceiro round, os dois vão estar 100% de novo, ok? Beleza? Pode ser que o Ceratossauro vença. Pode ser que ele não vença, né. A gente viu que foi até com extrema facilidade. Deixou ali com metade da vida. Mas pode ser que os próximos ataques do Triceratops tirem mais dano ou não, né. Tem que ver isso. Beleza? Ele tá tomando água ali, de boa. Enquanto isso, tá incubando aqui. Deu falha, infelizmente. Podemos incubar outro Triceratops. Não tem nenhum problema aqui quanto a isso. Vamos incubar outro Triceratops aqui. Esse aqui já era. É esse aqui já era mesmo. Enquanto isso, tá ali o Ceratossauro tomando água. Vamos ver como é que ele tá de saúde. Ele tá com 59. Conforto 84. Ele até que tá confortável aqui, de boa. Ele tá feliz até. Também, né. Com o seu abate aí do Triceratops. Muito épica essa batalha. Então, eu vou esperar aqui agora o Triceratops sair. E a gente já começa aí o segundo round. Pronto, já conseguimos aqui pra liberar o Triceratops. Eu acabei diminuindo aqui a nossa arena. Ela já tá bem menor. Agora o Ceratossauro vai sair de frente aqui com o Triceratops. Eu já vou liberar ele aqui então. Liberando. Liberando o Triceratops aqui para o segundo round contra o Ceratossauro. Já tá saindo aqui de boa. Isso aí, ó. Já tá saindo meio que brabo. Já saiu gritando. Beleza. Ok. O Ceratossauro já viu ali o Triceratops. Eu acho que já vai começar aqui. Pera aí. Só deixa eu me posicionar. Aí, ó. Perfeito. Quase que eu perdi. Aí. Vamos olhar mais de boa aqui, mais de perto. Já tá gritando ali, ó. Eita. Já começou. Já começou. Já tô olhando um pro outro. Já tá encarando. Beleza. Primeira mordida. 70. E o outro 75. Duas mordidas seguidas. Que que é isso? Caraca. Deu duas mordidas seguidas. aqui no Triceratops, coitada. Cabeçada. Tirou. Bem pouquinho. Só 47. Já tá gritando ali um pro outro. De novo. Vai, Triceratops. Dá a sua cabeçada. Sei que tu quer dar. Vai. Tá encarando. Ó. Cabeçada. De novo. 19. Caraca. Tirou muita vida. Tirou muita vida. Muita vida. Agora se o Ceratossauro não finalizar ele com uma mordida. Vai dar. Fugiu. W.O. W.O. Triceratops. Perdeu por W.O. Galera. Olha aqui. Fugiu, véi. Mas o Ceratossauro não vai deixar isso barato. Vai atrás dele. E ele tá com 40 e... 22 agora. 40 e... Não. 22 e tá o Ceratossauro. Ele tá com 44. Ele conseguiria vencer ainda. Por que ele desistiu? Ó. Se virou. Opa. Eles tão se carando. Triceratops foi pra cima correndo. Nossa. Foi correndo e deu um grito. É agora. Parece que ele não vai perder por W.O. Vai pra cima. Mordeu. 32. E o outro. 35. 12. 32. 12. Caraca. Taparele essa luta agora. Taparele. Quem dá o primeiro golpe... Venceu praticamente. Se tá se carando ainda. Deu o golpe. Um. Eliminado. Ou não. Ele tá de pé. Será que ele vai tentar morder? Lá vai o Ceratossauro. Nossa. Ai. Essa deve ter doído. Essa deve ter doído. Deu na... Mandíbula do Ceratossauro. Caraca. Eliminou completamente o Cerato. Bom. Parece que tá empatado, né? Um a um. Tem Ceratops. Tinha saído ali por W.O. Mas como ele não sou da arena. Nem tem como. Ele acabou lutando de novo. Então ele venceu aí. Ficou um a um. Pro Triceratops. E pro Ceratossauro. Não sei como ficar um pro outro. Porque tá um a um. Tá empatado. Vamos desempatar então aqui. E já. Iniciamos. A última batalha. Pra ver quem é que vai ser. O titã desse duelo. Beleza? Vai lá Ceratossauro. Já tá sendo liberado. Ele vai atacar aqui o nosso Estrutium Mimos. Que é o aperitivo ali pro Ceratossauro. Antes da batalha. Vamos esperar ele aqui. Ele vai atacar o coitadinho. Vai lá Ceratossauro. Vai ser o que tu quer. Vamos se aproximar e ver essa caçada de perto. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver essa caçada de perto. Vai lá. Tá ali. Tá ali ó. Tá indo pra cima. Tá procurando. Vai. Ele tá do teu lado. Praticamente. Ficamos mais perto aqui. Ah. Ele vai tomar água. Ah. Tá de boa então. Enquanto ele vai tomar água aqui. Eu já vou liberar o nosso Triceratops. Liberado. Ele vai ali tomar água. De boa. Vamos ver quem é que vai vencer agora. Lembrando que tá um a um. O Triceratops eliminou ali o Ceratossauro. Mas o Ceratossauro ele tava fraquinho. Lembrando né galera. Ele tava fraquinho. Comparado ao Triceratops que já tava ali 100% de vida. Vamos ver se agora. Eu até aumentei ali o genoma do Triceratops. Vamos ver se ele vai conseguir vencer agora o Ceratossauro. Vamos lá. Vamos ver. É agora. É agora. Os dois se encarando. É agora a batalha. Nossa. É agora galera. Vamos olhar assim mais de cá. Olha ali ó. Ceratossauro. E agora. Ih. Olha que sinistro. Olha que sinistro. Deu a primeira mordida. Beleza. Ele ficou aqui. Deixa eu ver. Vamos se afastar aqui. 76. 45. Deu mais uma. Caraca. 52. 45. 52. Deu duas. Essa aqui tá acirrada. Nossa. Essa aqui tá acirrada. Deu mais uma mordida. Um. Já era galera. 1%. Parece que temos o vencedor aí então. Ceratossauro venceu o Triceratops. Bom galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e divertido. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar nos comentários aí as próximas batalhas que vocês querem. Essa aqui teve o Ceratossauro como vitorioso. 2 a 1. Mas foi uma batalha acirrada. A gente viu ali. O Triceratops até conseguiu dar duas cabeçadas seguidas no Ceratossauro. Então a gente pode ver que a batalha realmente de fato foi assim acirradíssima. Embora o Ceratossauro tenha ficado com 50% de vida. Mesmo com as duas cabeçadas seguidas do Triceratops. Mas a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais aí. Facebook, Instagram. E a gente vai trazendo outras batalhas. É só vocês deixarem aí nos comentários. Eu quis estrear aqui porque foram os dinossauros que começaram a liberar aqui no jogo. Então eu já queria estrear com eles mesmo. Então já deixem aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui.